Música Lote número 6, Evoque, 14 e 14 sinistro pequena monta, 62 mil reais, a oferta por enquanto, quem dá mais 62 eu tenho, é a oferta por enquanto, e 4, 64 mil e 5, 65 mil reais eu tenho, quem dá mais 65 mil reais, e 6 agora, 66 mil e 7, 67 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais 67 mil, 68 mil reais eu tenho, e 9, 69 mil reais eu tenho por enquanto, quem dá mais 69 eu tenho, a oferta por enquanto, 69 mil reais, a oferta mais 69 eu tenho, a maior oferta por enquanto, alô mesa, 69 mil reais, por enquanto a maior oferta, 69 eu tenho, e estou pegando o condicional por enquanto, dou-lhe uma, 69 mil reais eu tenho, 70 mil, 70 mil reais eu tenho por enquanto, 70 eu tenho, 70 mil reais a oferta por enquanto, 70 eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 70 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 70 eu tenho, e se não mais, e 1, 71 mil eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 71 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 71 mil reais, a maior oferta, e se não mais, é venta, lote número, 22, polo, 1.6, 14, 14, está em motor escateado, porque o número do motor está danificado, e o bloco está quebrado, 18, 500 eu tenho de oferta, 19 mil, 19, 500 eu tenho, 19 mil e 500 eu tenho, 19, 500, oferta por enquanto, não mais, 20 mil, 20 mil reais, 20, 20 mil, 20 mil eu tenho, 20 mil e 500 eu tenho, 20 mil e 500, polo, 1.6, 14, 14, 21 mil, 21 mil reais a oferta e 500, é número do motor escateado, é porque o motor está, o número está danificado, né, e o motor está quebrado, 21 mil e 500 eu tenho de oferta, 21 mil e 500, o bloco do motor está quebrado, 21 mil e 500 eu tenho de oferta, não mais, 21 mil e 500 eu tenho de oferta, 22 mil, 22 eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, é o lote número 22, polo, 1.6, 14, 14, em leilão, 22 eu tenho de oferta, e se não mais, estou pegando o condicional, 2 e 1, 22 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, 22 eu tenho, e se não mais, é condicional, muito perto, dá-lhe duas, e 22 mil reais, é condicional, por enquanto, lote 25, Renufluens, 12, 13, em leilão, 21 mil e 500 eu tenho de oferta, quem dá mais, 21 mil e 500 eu tenho, é a maior oferta, por enquanto, é 21 mil e 500, 22 mil e 500 eu tenho de oferta, é o lote número 25, Renufluens, 12, 13, em leilão, o lote número 25 eu tenho, 22 mil reais a oferta, e 500, 22 mil e 500 eu tenho, por enquanto, quem dá mais, 22 mil e 500, a maior oferta, não mais, 22 mil e 500 eu tenho, por enquanto, e se não mais, 23 mil, 23 eu tenho, 23 eu tenho de oferta, 23 eu tenho, é o lote número 25, Renufluens, 12, 13, 24 mil, 24 eu tenho de oferta, quem dá mais, 24 eu tenho, é a maior oferta, por enquanto, não mais, 24 mil reais, e quem andou, 24 mil e 500 eu tenho, por enquanto, é a maior oferta, 24 mil e 500 eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, 24 mil e 500 eu tenho, é o lote número 25, Renufluens, 12, 13, em leilão, 24 mil e 500 eu tenho, 25 mil, 25 mil reais a oferta, por enquanto, 25 mil e 500 eu tenho de oferta, 25 mil reais a maior oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 25 mil reais e 500, 25 mil e 500 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 25 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 25 mil e 500 reais, é venda, lote número 35, Corolla, GLI 1.8 Flex 200910, tá na tela, e na passarela, 26 mil e 500 reais, eu tenho de oferta, por enquanto, é do Araqueto, 26 e 500 eu tenho, olha o manual, 26 e 500 a oferta, por enquanto, no Corolla, GLI 1.8 Flex 200910, 26 e 500 eu tenho, por enquanto, 26 e 500, quem dá mais? 26 e 500 eu tenho 27, é a rana de diadema, olha, zoom no manual, 27 mil reais a oferta, por enquanto, 27 eu tenho, quem dá mais? 27 mil reais a oferta, por enquanto, no GLI 200910, 27 mil reais eu tenho, alô, Rio Tio Verde Goiás, é, um grande abraço do Márcio Souza, 27 mil reais eu tenho, mostra essa porta, viu, Bel Júnior, tá amassadinha a porta dianteira lá do direito, aí, embaixo e perto da maçaneta, olha lá, Erdem de Novo Hamburgo, mandando 27 e 500, 27 mil e 500 eu tenho, automático, filé bonito, Corolla, GLI 200910, é Santander, vendendo, 27 mil e 500 eu tenho, com manual, e vou pegar o lance condicional, do Luma, 27 mil e 500 eu tenho, por enquanto, 27 e 500, e se não mais, é 28 mil, 28 e 500 eu tenho, 29, 29 mil reais eu tenho, 29 condicional, do Luma, 29 mil reais eu tenho, por enquanto, 29 a oferta, 29 mil reais eu tenho, e quem dá mais, 29 a oferta, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil, Inter, 30 mil reais eu tenho, por enquanto, 30, 30 mil reais a oferta, e eu vou vender, 30 mil, autorizou o vendo, do Luma, 30 mil reais, a oferta, por enquanto, 30 mil, 30, 30 mil, eu tenho, 30 mil e 500, 30 mil e 500, automático, com manual, e eu vou vender, do Luma, 30 mil e 500, a oferta, por enquanto, de franca, e se não mais, eu vou vender, do Luma, 2 e 1, 31 mil reais, eu vou vender, do Luma, 31 mil reais, a oferta, por enquanto, 31 mil, e se ninguém mais, eu vou vender, do Luma, 2 e 31 mil reais, vendido, é do lote 51, então, lote 61, são veículos sinistrados, da Allianz Seguros, onde haverá um acréscimo, de 230 reais, para motocicletas, 350 reais, para veículo de passeio, e 550 reais, para pesados, utilitários e vans, lote número 58, o Onix, 1.0, LT 1515, sinistro, pequena monta, recuperado de home, vulto, está na tela, está aí, eu tenho uma oferta, é da Betinha, 23 mil reais, eu tenho, por enquanto, 23 e quem dá mais, 23 mil reais, a maior oferta, por enquanto, 23 e 500, 23 e 500, eu tenho, do Som 72, de São Paulo, 23 e 500, eu tenho, por enquanto, e quem dá mais, Betinha, é o lote número 58, o Onix, 1.0, 1515, pequena monta, recuperado de home, furto, 23 e 500, eu tenho, por enquanto, 23 e 500, e quem dá mais, 23 mil e 500, é oferta, por enquanto, do Luma, 23 e 500, eu tenho, por enquanto, 23 e 500, eu tenho, 24 mil, é da Betinha, 24 mil reais, é oferta, por enquanto, de 500, 24 e 500, eu tenho, e vou acolher como lance condicional, do Luma, 24 e 500, eu tenho, por enquanto, 24 e 500, e se não mais, é condicional, do Luma e duas, e autorizou, se autorizou, eu vendo, eu vou vender, do Luma, 24 mil e 500, eu tenho, pequena monta, recuperado de home, furto, eu vou vender, do Luma e duas, e 24 mil e 500 reais, vendido, 82 na tela, tá na tela, tá na tela, da trena, Ford K, 16, 16, sinistro, pequena monta, 15 e 16, e não dizendo, tá aí, Ford K, 1.0, 15 e 6, Slex, sinistro, pequena monta, 20 mil reais, a oferta, quem dá mais, 20 mil, 20, sinistro, pequena monta, tá aí, 20 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, o câmbio tá danificado, né, 20 mil reais, eu tenho, 21 mil, 21 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, 21 eu tenho, 21 mil reais, oferta, e se não mais, eu vou vender, 21 mil e 500, eu tenho, e vou vender, 22 eu tenho, e vou vender, do Luma, 22 mil reais, eu tenho de oferta, e ganho dois, 22 mil e 500, eu tenho, e vou vender, do Luma, 22 mil e 500, oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, do Luma e duas, é vendar, lote 90, Fiesta, Fiesta, S, Rete, 12, 13, Fiesta, Rete, 12, 13, leilão, sinistro, pequena monta, pequenina, 17 mil e 4, S, eu tenho de oferta, quem dá mais, 17 mil e 4, S, é um Fiesta, 12, 13, leilão, sinistro, pequena monta, 17 mil e 4, S, eu tenho de oferta, não mais, 17 mil e 4, oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, do Luma, 17 mil e 4, S, eu tenho de oferta, por enquanto, e 6, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, do Luma, 17 mil e 6, S, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, do Luma e 17 mil e 8, 18 mil, do Luma, 18 mil reais, e se não mais, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, do Luma e 2, e 18 mil reais, a maior oferta, é venda? Tchau, 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 tchau Obrigado.